Olá pessoal, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. O filme Não Olhe Para Cima, que estreou há poucos dias na Netflix, não é sobre temas militares, mas eu achei que ele faz uma crítica muito pertinente ao momento que a gente está vivendo e por isso eu resolvi comentar a respeito. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Dois astrônomos descobrem um asteroide em rota de colisão com a Terra. Esse asteroide teria um tamanho entre 5 e 10 quilômetros e com esse tamanho o impacto dele seria uma catástrofe que exterminaria a vida no planeta, pelo menos da forma como a gente conhece. Eles, os astrônomos, conseguem uma audiência com a presidência dos Estados Unidos, a presidente americana, e tentam alertar em diversas mídias, mas eles ficam decepcionados com a receptividade. Pelo lado do governo, a presidente e seus assessores, eles não dão muita bola para esse alerta. Na verdade, a preocupação deles é que fazer alarde com uma notícia desse tipo poderia prejudicar os resultados das eleições que estavam se aproximando. Pelo lado das mídias, seja na TV, seja nos jornais ou nas redes sociais, a notícia foi distorcida, o perigo minimizado e foi tudo transformado em palhaçada. Aliás, o filme mostra bem como as redes sociais, num afã de capturar e manter a atenção de todo mundo, acentuam as preocupações com futilidades em detrimento de debate de problemas reais e transformam todo mundo meio que em zumbi, né? A gente acaba sendo meio um zumbi digital nas redes sociais. O filme é uma paródia, ele procura ser engraçado em diversos momentos e ele claramente procura traçar um paralelo com situações atuais, contrapondo a ciência com o assim chamado negacionismo. Só que ao fazer isso, o filme acaba mostrando que vale a ciência ditada pelas Big Tech. No caso, as Big Tech são todas condensadas numa única empresa presidida por um personagem que é um bilionário nerd com claros problemas de relacionamento. Num determinado ponto do filme, a presidente americana é envolvida num escândalo e a partir daí ela muda de posição e passa a enxergar o perigo do asteroide como uma forma de desviar a atenção do público e capitalizar o caso a seu favor. E ela decide lançar uma missão para destruir o asteroide e salvar o planeta. Quando os astrônomos apresentaram a descoberta, eles receberam todo tipo de questionamento, a competência deles foi questionada, foram pedidas revisões por pares e etc. No entanto, quando se descobre que o asteroide seria riquíssimo em minérios raros e é apresentada a versão apoiada pela Big Tech e um projeto da própria Big Tech para explorar esses minérios, isso não pode ser questionado e não são pedidas revisões por pares. Aliás, os cientistas que tentam debater o projeto são afastados, são cancelados e pessoas incômodas e questionadoras são ameaçadas com prisões e processos. Uma outra coisa que o filme mostra é a divisão da sociedade. Tem campanhas de um lado e de outro e numa determinada cena os pais de uma das personagens reclamam disso, da divisão da sociedade, mas acabam afastando a própria filha. Alguém já viu coisas assim acontecerem em algum lugar? Enfim. No filme, a agenda presidencial americana é claramente ditada nos bastidores pelo bilionário nerd. O filme mostra também como uma indústria bilionária, representada por essa Big Tech e pelo seu presidente nerd, exploram um problema criando a sua própria narrativa com o objetivo de atender a seus próprios interesses. Mas coisas assim a gente sabe que não acontecem, são pura ficção. Eu honestamente fico em dúvida sobre qual foi a intenção do diretor, dos produtores do filme. Pelo que eu vi em algumas outras resenhas, há quem diga que ele é uma crítica ao negacionismo. Suponho que possa ser interpretado dessa forma, mas eu vejo uma forte crítica ao sistema democrático americano e cada vez mais controlado por grandes corporações. Enfim, o filme é muito bem produzido, ele tem um elenco muito bom. O ator principal é o Leonardo DiCaprio, que interpreta o astrônomo. Eu discordo completamente das opiniões do DiCaprio sobre o Brasil e sobre a Amazônia, mas, independentemente disso, ele é muito bom ator e ele saiu muito bem no filme. Além dele, tem a Mary Oestrie, que interpreta a presidente, e a Jennifer Lawrence, que faz a astrônoma. E o restante do elenco também é muito bom. O filme é realmente muito bom, vale a pena assistir sim. O filme está na Netflix e, como sempre, eu peço que vocês enviem suas sugestões de filmes para resenha aqui nos comentários, ou por e-mail, ou através da página do blog Velho General. Espero que vocês gostem do filme e até a próxima. E antes de terminar, aproveitando que hoje é o último dia do ano, um feliz ano novo, um feliz 2022 a todo mundo. Muito obrigado.